A Rua da Aurora no bairro do Aboa Vista se transformou hoje à tarde em ponto de encontro para competidores de várias modalidades esportivas, habilidades de tirar o fôlego. Manobras perigosas, radicais, o projeto Aurora 7 reuniu quase 300 atletas para competições em oito modalidades de esportes de rua. Para que a gente possa interagir assim, trocar experiências, essa juventude aí, dessa forma aí se movimentando, né. As pistas que já existiam na Rua da Aurora foram aproveitadas, mas outras foram montadas. É a primeira vez que Recife recebe competições assim. Guto já competiu na Europa. Hoje, pela primeira vez, ele pôde fazer isso em casa. O mais interessante daqui é que a gente que está fazendo o movimento acontecer. Porque o esporte da gente é um esporte urbano, muito pouco visto pela rua. E aí quando se faz um evento desse, reúne todo mundo num lugar só, o povo vem pra ver. No basquete, teve competição de lance livre e trinca. Se tiver mais oportunidade, a gente vai estar agora jogando. A novidade deu tão certo que deve acontecer de novo no ano que vem.